Parece que o mundo está se movendo mais rápido do que nunca. Todos os dias, os smartphones ficam mais inteligentes, a inteligência artificial se torna mais avançada e nosso meio ambiente parece piorar a cada ano. Mas se você viajasse 50 anos no futuro, como seria o mundo? Os robôs teriam assumido o controle de tudo? Ainda estaríamos vivendo na Terra? Será que finalmente descobriríamos a existência de alienígenas? Este é e se, e isso é o que aconteceria se você vivesse 50 anos no futuro. Olhe para o seu telefone e pense no quanto a tecnologia avançou nos últimos 10 anos. Você já imaginou como pode ser em 50 anos? E o que vai acontecer com a sua família e amigos? Em 50 anos, poderemos de fato olhar para trás e rir de como tivemos que segurar nossos telefones. Com o primitivo, em vez disso, nossos smartphones serão como peças de vestuário ou então implantados em nós por meio de lentes de contato? Imagine ser capaz de ter um GPS embutido em sua visão em vez de ter que olhar para o telefone. Mas, embora tudo isso pareça legal, haverá problemas também. Se você teme avançar para o futuro porque acha que sentirá falta de sua família, bem, pode ficar tranquilo, pois em 50 anos a expectativa de vida média será de cerca de 80 a 90 anos. Isso são 10 anos a mais do que temos hoje. Desde a década de 1960, nossos gráficos por faixa etária da população sempre pareceram uma pirâmide. Mas daqui a 50 anos, eles se parecerão mais com um retângulo. Isso significa que haverá uma porcentagem igual de idosos e crianças. Isso terá um efeito enorme na economia. Vovó e vovô vão se aposentar muito mais tarde. Com mais pessoas no mercado de trabalho, será mais difícil encontrar empregos. Acabou de se formar? Então espere morar em casa com mamãe e papai um pouco mais. Especialmente porque estima-se que a inteligência artificial ocupe mais de 800 milhões de postos de trabalho no lugar de humanos até 2030. A população mundial será maior do que nunca. A esta altura, a terra terá atingido a impressionante marca de 9 bilhões de pessoas. Uma população maior significa mais problemas. Haverá uma probabilidade muito maior de escassez de alimentos quando tentarmos aumentar as plantações para alimentar todo mundo. Devido ao aumento das temperaturas, as lavouras também serão mais difíceis de cultivar. E com 70% da população mundial morando em cidades, a aglomeração fará com que mais doenças se espalhem e de maneira mais rápida. E quanto ao meio ambiente? Bem, o cenário também não é muito bom. A floresta amazônica vai continuar sendo desmatada e em 50 anos, metade dela terá desaparecido. Não pense que ela irá se recuperar, pois a mudança climática vai transformar tudo em um deserto ressecado. As temperaturas mais altas farão com que as calotas polares derretam em mais de 50% do que o ritmo atual. E o Mar Morto pode fazer ainda mais jus ao seu nome, já que a água dele vai continuar evaporando de forma rápida até que ele desapareça por completo. Pensando em visitar cidades americanas como Nova Orleans, Miami e Houston? Desculpe, mas você está sem sorte. Os furacões ficarão muito piores nos próximos 50 anos e os níveis mais altos dos oceanos levarão a população a abandonar a costa do Golfo. Mas não se preocupe, não é de todo ruim. Embora o mundo possa estar morrendo, a Terra não será o único lugar que os humanos terão para viver. Nos próximos 50 anos, os humanos terão começado a colonizar Marte. Empresas privadas tentarão até viajar para a Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do nosso sistema solar. Enquanto estivermos lá, visitaremos o planeta próximo a Centauri B, que tem uma boa chance de abrigar vida alienígena. Se não encontrarmos nenhum homenzinho verde por lá, podemos decidir colonizá-lo nós mesmos. Então, já falamos sobre a raça humana e o meio ambiente. Mas e você? O que vai acontecer com você 50 anos no futuro? Bem, em primeiro lugar, você não vai mais ter que ir ao médico para seu check-up anual, pois terá um dispositivo com o qual poderá fazer a varredura de qualquer doença. Espere ver as modificações corporais aumentarem em popularidade. E não estamos falando de tatuagens ou piercings. Você será capaz de ter algo como olhos cibernéticos, que lhe permitirão ver melhor e enxergar coisas que hoje são invisíveis para nós, como a radiação. Se você ficou rico com a explosão do seu investimento em Bitcoin, pode até conseguir um bebê customizado. Esses bebês podem ser totalmente personalizados desde a simples aparência até algo mais complexo, como o comportamento e a inteligência. A IA será tão inteligente quanto os humanos. Ela não terá conquistado o mundo ainda, mas estará no caminho. A inteligência artificial continuará progredindo e logo vai ser mais esperta do que nós humanos jamais poderíamos imaginar. Espere que esses dispositivos continuem trabalhando conosco, enquanto os humanos terão as funções mais avançadas no mercado de trabalho. Então, você está pronto para tudo de bom e de ruim que vem com o futuro? Se for não, tudo bem. Apenas viva o presente e amadureça lentamente ao longo dos próximos 50 anos. Quem sabe no futuro a gente já nem fale mais em cenários hipotéticos? Existirá algum e se ou todas as ideias do universo já terão passado por uma simulação de computador? Bem, isso soa como um assunto para outro e se. Gostou desse vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de e se todas as semanas.